A amizade que o de Pernamacor e Clamar ficou reforçada com a inauguração de uma rua com o nome da cidade dos arredores de Paris. Clamar tem uma forte presença da comunidade portuguesa, o que ajudou à aproximação com Pernamacor e à germinação que está no papel desde 2006. Nos últimos anos, Pernamacor levou até a França os produtos regionais e os grupos de música e de folclore do concelho e agora espera receber turistas para o novo hotel de Vila, que teve como primeiros clientes a comitiva francesa liderada pelo autarca Philippe Caltenbach. O investimento vai criar emprego, mas não é o único. Se nós conseguiermos criar cerca de 25 postos de trabalho no hotel, mais 15 que neste momento estão criados a nível da superfície comercial. Mais alguns que vamos criar na unidade de cuidados continuados e depois também precisamos um pouco, é evidente, da dinâmica própria da sociedade civil. Mas também estamos com alguma esperança relativamente a uma empresa que está aqui perto de nós e que está a trabalhar e que já começou a preparar o terreno para a plantação de maçã e fazer outro tipo de hortícolas, que é a Biofã, o que significa que, creio eu, que estão reunidas as condições para começarmos a fixar mais gente que sem trabalho. As pessoas não se fixam e não havendo gente, significa que os territórios cada vez ficam mais pauprados. Clamar é a única localidade com que Pernamacor está germinada, mas a Câmara Municipal quer aprofundar este tipo de relações. Nós vamos implementar, lá até o final do ano, a nossa comissão de germinação, para que realmente, com as condições que nós, neste momento, precisamos oferecer a todos os habitantes de Clamar, outras condições que não tínhamos há algum tempo. Valverde e Adel Fresno, a cerca de 30 quilómetros de Pernamacor, é apontada com uma próxima germinação, mas a Câmara Municipal aguarda pelos espanhóis. O Valverde e Adel Fresno depende um pouco da equipa do lado de lá. Por nós, nós já temos este know-how que ganhamos também com Clamar, é vendo que as relações com o Valverde e Adel Fresno são de muito mais proximidade, portanto é evidente que, um pouco dependente das iniciativas, realmente a equipa de Valverde. A nova rua de Clamar resulta das obras de requalificação junto ao lar Dona Bárbara Tavares da Silva, que substituíram o conhecido cruzamento das aldeias por uma rotunda. Obrigada. 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 Obrigada.